Eu gostaria de saber a sua perspectiva para o Ibovespa, desse ciclo de alta, qual a duração, sua visão. Obrigada. Olha, eu, as pessoas às vezes costumam perguntar para mim, o que eu acho do mercado? Eu costumo responder o seguinte, eu não acho nada. Sabe por quê? Porque eu não tenho ações de mercado, eu tenho ações de empresas. Então, eu me preocupo com o desempenho das empresas. O índice, ele é uma carteira teórica, composta, se não me falha a memória, por 68 ações de empresas que estão aí enunciadas. Só que o índice, no meu configurar, ele tem uma distorção. Existem quatro ou cinco papéis que eles possuem uma influência muito grande sobre o índice. Tal influência que, em muitas ocasiões, se esses cinco papéis caírem e o resto do mercado subir, o índice vai indicar que o mercado caiu, que não é uma realidade. Se acontecer o contrário, ou seja, se os papéis subirem e o mercado inteiro cair, o índice vai retratar o quê? O índice vai retratar que o mercado subiu. Então, é muito difícil de você avaliar o comportamento do mercado pelo índice. O índice, ele é apenas um indicador de mercado como um todo. Observando o quê? Economia, macroeconomia, microeconomia, informações, política, enfim, todos esses ingredientes. Mas, na realidade, você tem que se preocupar com as ações que você tem. O desempenho dessas ações. Está certo? Recentemente, nós tivemos alguns fatos que deram origem a essa evolução significativa do índice. Então, a gente percebeu o seguinte. Nos últimos três, quatro anos, uma ação da Vale do Rio Doce chegou a custar R$ 6,90 e foi a R$ 56,00. Então, ela interferiu no índice. Uma ação do Banco do Brasil chegou a R$ 9,10. Hoje, ela está quase R$ 30,00. Está certo? Interferiu no índice. As ações do Banco Itaú subiram também. As ações da Petrobras também. Só que, se você for fazer uma análise muito profunda, você vai verificar o seguinte. Todas essas ações que subiram muito, tiveram fortíssimos vendedores quando o preço cresceu. Então, você vem para aquela máxima de mercado. Ninguém puxa para comprar. O pessoal puxa para vender. Está certo? Então, o que aconteceu com a Petrobras? Recentemente, a Caixa Econômica vendeu 200 milhões de ações da Petrobras. Recentemente, o Banco do Brasil colocou no mercado, ou recolocou no mercado, 132 milhões de ações que ele havia comprado para fins de tesouraria. Então, o que ele fez? Ele comprou a 20, 21, 22, colocou na tesouraria, puxou o preço para 40, 50 e vendeu para todo mundo. Está certo? Então, o importante é vocês terem a leitura que, quando se puxa um papel, você não vai comprar. Você vai olhar com mais critérios, não é isso? Avaliar se aquela subida vai ter um comportamento idêntico em relação à yield. Porque o próprio Banco do Brasil, em um determinado período, quando ele custava mais ou menos 20, 25 reais, ele chegou a oferecer um dividendo anual de 2 reais. Então, ele deu mais, um yield superior a 10%. Hoje, ele inverteu, ele puxou o preço para um valor elevado e reduziu o dividendo. Então, quer dizer, não é um momento saudável. Então, se você for olhar só na performance, no desempenho do índice, você acaba comprando os papéis que interferiram no índice. Quando, na verdade, você tem que olhar o quê? O papel que você vai comprar. Você não tem que comprar e não deve comprar uma imagem. Você tem que comprar o quê? A perspectiva do resultado. Então, eu não dou a importância que a maioria dá ao desempenho do índice. Eu dou valor e importância ao desempenho da ação que eu comprei, da ação que eu analisei e do projeto que eu realizei sobre o seu desempenho futuro. Ok? Obrigado. Obrigado.